Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mãe Blocks Games com a mãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games. E aqui é o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blocks Games. E hoje nós estamos aqui no esconde-esconde de transformação. Isso aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, Blocks. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ih, gente, eu não vou falar o que eu sou. Porque vocês todos estão se escondendo ou tem alguém procurando aí? Bom. Eu estou se escondendo. Bom, não está aparecendo. Ai! A menina já me encontrou, gente. Já? Já me dei mal. Já, mamãe? Já. Estou escondida. Meu Deus. Foi jogada para fora do jogo. Ah, não, agora eu procuro, gente. Agora eu procuro. Pode olhar não, hein, mamãe. Ih! Ai, o menino está correndo de mim, gente. Tem uma tampa de bueiro correndo de mim. Meu Deus. Peguei, peguei. A tampa de bueiro deve ser super fácil de se esconder com ela. É uma tampa de bueiro, gente. Meu Deus. Onde vocês estão? Você é o quê, Sarinha? Que objeto você é? Algum objeto. Quem é você, mamãe? Você é que está dando uma espada? Ué, eu estou com uma espada na mão. E eu estou de mamãe, ué. É, ué. Ai, a menina me pegou. É? Ai, me acertou. Ela é lixeira. Lixeira grande. Eu pensei que a mamãe tinha que ter pegado, porque... A menina veio na frente. Eu estava batendo no negócio. Ai, meu Deus, gente. Quem será a Sarinha? Será que a Sarinha está aonde, galerinha? Me ajuda. Deixa aí, gente, para eu saber quem é a Sarinha. Isso aí. Deixa aí, escreveu nos comentários, me contando, galerinha. Né, Sarinha? Para me contar, né? Ah, não? Não, não. É para me contar, Sarinha? Não, não é. Não, não é. Não, não é. É, papai. Ah, é. Pegaram o papai. Ih, Sarinha está por aqui. Não, eu estou te espectando. Peguei uma pessoa. Ah, mas tem que dar mais de uma espada, gente. Tem que dar várias espadadas. São três espadadas, achei de uma plantinha aqui, ó. Sarinha, você continua escondida? Continuo. Olha, ele está correndo. Gente, é bom que aqui não tem limite, né, gente? Olha, milagroso. Ih, tem um post correndo de mim. Olha aqui, post. Peguei. Ah, é que não tem limite, não? Não. Pode dar espadada à vontade. Você ainda, Sarinha, está procurando? Ainda. Ainda está escondida, mulher? É, é. Ainda está procurando. E, Sarinha, você acredita, Sarinha? Que tem gente que está assistindo o vídeo e ainda não deixou o like. Sério, gente? Então, eu vou contar até três de vocês terem granechado e me matou. Ih, você, Sarinha? Um, dois e três. Deixe o like. Eita, nois. Uh, me empolguei, gente. Sarinha, acertei Sarinha sem querer. Sem querer? Não é, por que sem querer? Mentira, sem querer. Eu não sabia que era ela. Não é? E você ia fazer time? Não ia me matar? Não, mas eu fiquei contente e ia achar, né? É tão difícil. É, então, mas você não bateu sem querer. Você bateu querendo. Você não sabia que era ela, né? Sabia que era ela. Não, descobri que era ela sem querer. Gente, falta um menino. Vamos lá, gente. Vamos achar esse menino que está faltando. Gente, eu não sei nem mais o que bater. A sensação que eu tenho é que eu já bati em tudo. E eu ouvi um barulho de quem quando bate e acha. Alguém encontrou aí. Ai, ele ganhou, gente. Não conseguiu. Meu Deus. Ele escapou. Ele foi muito bom, hein? Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Vamos nos esconder. Gente, a gente consegue trocar de objeto? Consegue. Só clicar no objeto. Ah, é? Tem que clicar no objeto e muda. Ah, mas eu acho que tem um tempo. Ih, gente. Tô frita, hein? Não fiz uma troca muito boa, mas vou ficar aqui, gente. Ih, eu acho que começou, hein? Eu acho que o procurador tá solto. É? Eu acho que sim. É você, Sarinha, que tá procurando? Não. Aparece ali, a bolinha. Ah, tá. Ah, é? Tá a bolinha da Sarinha ali. Meu Deus. Gente, eu vou assobiar, hein? Não é isso não, mamãe. Meu Deus. Ih, mostra onde fica a bolinha, né? Ficou a bolinha. Me pegou, menino. Fui assobiar. Me dei mal. Agora eu tô procurando, gente. Papai, me dá uma pista aí de quem você é. Você é o quê? Eu tô indo me achar agora. O papai, ele é algum objeto, alguma coisa. Algum ser vivo, talvez. Eu sou um ser inanimado. O que? É um ser inanimado? O que seria o ser? Mamãe, quando você foi naquele tronco, brilhou. No tronco? Cadê o mamãe? É. É porque eu tô te expectando. Dá pra expectar? O quê? Você tá expectando? Porque dá pra expectar. Aonde você dá? Dá? Dá, dá pra expectar. Ali, papai, no óculos. Aí você expecta os seekers. Mas eu já fui... Ah, eu tô vendo mamãe. Não sei nada. Ué, naquele barril ali, mamãe. Naquele barril. Volta pra ele. Só tem vocês dois e o garoto achou. Esse? Aham. É, não aconteceu nada. Agora eu tô show alguém ali. Gente, só tem eu e o menino. Ele achou mais um. Ele acertou. Fugiu dele. Ai, meu Deus, gente. Tá muito difícil. A mamãe não tá com nada. Mamãe não tá com nada. Mamãe não tá com nada. É só de marmelada. Eu vi que tem uma florzinha amarela se mexendo. Eu vou fingir que não teve uma hora que a mamãe me bater. Eu. Mamãe, você não viu. E eu consegui fugir. Peguei a florzinha amarela. É. Aê. Agora, pelo menos, a gente ganhou mais uma ajudante. Uma bela. Que bom que não foi um cogumelo. Ah, a Sarinha tá falando isso. Duvido que ela tá de cogumelo, gente. Ela tá querendo me enganar. É. Pegaram a Sarinha? Ai, me pegaram. Eu nem vi. Pegaram a Sarinha. Agora, Sarinha, vamos pegar o papai, Sarinha. Só o papai não, né? Vamos pegar todo mundo aqui. Minha, 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 achou uma caixinha ali, ó. Usando essa espada. Ih, achei, ó. Achei. Achei o tronco. Uh, achei o tronco. Tá difícil. Aqui, gente, e esse barril aqui. Faltam três pessoas, gente. E o papai é um deles. O papai vai fazer um deles. Achei, aqui. Mas tem um garoto. Aê. Então, agora faltam duas pessoas, gente. Meu Deus, tá difícil, hein. Tá difícil, hein. O papai, eu acho que é uma pedra. Eu tô com medo, hein. Vamos bater todas as pedras. Ai, meu Deus do céu. Cadê, gente? Tem eu, mas... Já olharam na caverna? Não. Não olhei na caverna. Ah, papai! Ganhei! Uhul! Papai, a florzinha! Era uma florzinha? Era uma florzinha vermelha. Também era uma florzinha vermelha. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ai, gente, esse mapa de novo da floresta, gente. Não sei não, hein. Não me deu sorte da outra vez, não, esse mapa. Esse mapa aqui é difícil, gente. Pronto, gente. Estou escondida. Agora eu quero ver. Agora eu não vou me encontrar fácil, não. Vamos encontrar mesmo. Gente, tô vendo uma fogueira correndo. Ai, meu Deus. Tô vendo uma caixa correndo. Meu Deus, agora eu tenho uma arma, gente. Sério? Não é a espada, não é a arma? Ele tem espada e arma. Ele tinha pegado a arma, agora pegou a espada. Gente! E ali, ali, ali? Já achou a caixa? Já achou a caixa. Achou a caixa que tava pulando. Mas a caixa tá correndo dele. Ih, tem um cogumelo andando. E tem uma fogueira pulando aqui. Meu Deus. Meu Deus. Gente, agora virou uma florzinha. Gente, as pessoas ficam mudando, né, de objeto. Você fica correndo pra lá e pra cá, né? Mudando. Eu tô parada, dona, aqui. No canto. Meu Deus, o garoto também tem uma arma. O garoto tá ali. Sério? Ele pegou. Meu Deus, todo mundo tem uma arma, né, gente? Tem dois procurando. Eles ainda não acharam muita gente, né? Quase que eu não me pego. Tá difícil. Acredita, gente? Eu sou um cogumelo. Você é um cogumelo, Sarinha? Gente, eu não vou falar o que eu sou. E eu tô muito bem escondida. Duvido. Nunca vão me achar. Eu acho que eu vou me achar porque hoje eu me escondi. Tem um monte de gente aqui. Estão pegando uma fogueira pulante. Pegaram ela. Eu, Sarinha e o papai. Ih! Ainda estamos escondidos. Nossa, gente, tem um esconderijo, né? Dentro da caverna? Não. É tipo como se fosse um bug. Ah, não. Não é bug, não. Olha a pedra, se deixando de perto de mim. Gente, aqui onde eu tô, não veio ninguém até agora procurar. Ninguém. Um garoto tinha passado perto de mim. Os dois passaram também. Passou muito perto de mim também, gente. Ah, meu Deus, vai pegar. Não, passou. Ih, nem desconfiou que eu era. Ih, achou a pedra. Uh, 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 tá muito ruim. Uh, 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 tá muito ruim. Achou a caixa, matou. Achou, achou um. Ah, a gente vai até começar a andar. Não vamos pegar mesmo? Uh, uh, super pedra, gente. Eu era uma pedra. E pegou o garoto ali. Ah, esse menino ganhou. O garoto foi sair. Pegaram ele. Uh, uh, uh. Vamos lá, gente. Estamos no deserto. E eu vou me esconder. Tá bem, eu vou me esconder, gente. Um lugar muito deserto. Estou escondidinho. Ih, já saiu o garoto. Já saiu, papai? Tá quebrando tudo ali. Uh, eu duvido me encontrar, hein? Tá vendo a minha direção. Eita, nós. Passou direto. Ih, já achou um arbusto. Já achou um. Ih, achou um arbusto. Achou um arbusto, gente. Matou o arbusto. Ih, eu vi uma Alice mexendo. Ih, também o cacto. Um cacto e um arbusto. Estava andando, gente. Agora... Meu Deus, eu tava meio sem visão. É, meu Deus. Aí, pegou, pegou o arbusto. Arbusto não, o cacto. O arbusto não tronca ali. É. O arbusto virou um tronco. Ele tá todo lado. Pega o tronco, menino. Você tá doendo. Ele tá olhando. Vai, vai, gente. Meu Deus, ele não vai ter um tronco. O esquilo também virou o esquilo. Eu sou fofinho. O esquilo tá procurando agora, papai. Ele foi encontrado. Meu Deus, gente. Devia ser um cacto, ele. Esse garotinho é muito ruim. Tá assim, ó. Um garoto andando na frente dele. Se ele não ver... Ai, gente, eu quero procurar. Eu quero procurar. Nossa, ele concorda logo. Ele vai na... Ela tá na pedra com a arma. Já vai na agressividade, né, gente? É. Pegado. Ai, meu Deus. Vamos pegar. O esquilo vai pegar. Não, passou direto por mim. Ih, meu Deus. O robô passou direto por mim. Nem desconfiou de mim. Ih, gente. Ninguém tá me pegando. Meu Deus. Ih, a gente vai ganhar de novo, hein. Vamos vencer de novo. Meu Deus, ele tá ameaçando os outros com a arma. O esquilo tá brabo, hein. Quatro pessoas procurando e cinco escondidas, gente. Vai acabar o tempo. Tá um pouco longe ainda. Achou o esquilo um vaso. Ih, o esquilo achou um vaso. Nossa, esse garoto só foi com a arma. Esse branco ficou aqui. Meu Deus, a família próximo que a gente vai vencer. Ah, tem mil. A gente vai vencer, hein. Quem foi que assoviou aí? Ih, uma pessoa assobiou. Não fui eu, não. Foi um capítulo ali. Ih, meu Deus. Tá perto ali do garoto. Ih, meu Deus. Ih, uma cerca ali. Nossa, o menino passou por mim. Nem bateu em mim. Vamos vencer, vamos vencer. Três, dois, um. Acabou. Ih, eu fui vencedor. Porque você caminhou 281 estúdios. Ah, andar faz a pessoa vencer? Aham. Ah, então agora eu vou andar bastante, porque eu quero ganhar isso. Nossa, tô ganhando direto. Então vamos fazer uma competição agora? Vamos. Tá bom. Vamos ver quem vai vencer. Vai ser o papai. Meu Deus. Papai que vai procurar. O que melhor se esconde agora vai ser o que melhor acha. Ih, gente. Olha o que eu virei aqui. Escreve aí, galerinha. Vai, papai, você vai achar todo mundo. Ai, deixa eu me esconder aqui, gente. Meus golpes ninja. Vamos pegar uma arma. Ai, gente, tá difícil. Eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei. Já soltou, papai? Eu saí, eu saí metendo bom. Papai saiu, hein? Tem uma garrafinha aqui que você se esconde, hein? Quem é você? Oh, oh, achei o sexto. Pronto, me ajude, sexto. Achei um... Achei dois arbustos e um sexto. É, papai tá achando bastante, hein? É, tá achando todo mundo. Eu sou demais. Ai, meu Deus. Achei, pessoal. Acham todos. Ai, meu Deus, gente. Acho que o menino vai me encontrar, Sarinha. Agora eu faço pertinho de mim. O menino tá do meu lado. Tem um monte de gente aqui comigo. Ih, pegou o sexto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, agora eu te faço. Um monte de planta andando. Ih, que bom que chegou uma planta aqui pra me salvar. Descobri outra. Ai, tirei. Meu Deus, eles chegaram. Vem para o time, papai. Vamos descobrir todo mundo. Meu Deus. O time, papai, ninguém... Ih, a cadeira, a voadora. Volta aqui, a cadeira. Pronto. Ai, meu Deus, gente. Sarinha, você tá escondida ainda? Tô. Ah, não. Eu vou pegar a Sarinha. Pega a Sarinha, mamãe. Pega a Sarinha. Preciso achar. Quem é a Sarinha? 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 Eu vou pegar a Sarinha. Acha a Sarinha, seus incompetentes. Não, mas, papai, você não é o líder, não. Você só foi o primeiro escolhido. Então, agora todo mundo trabalha para... Não falta a Sarinha, mais um, gente. A gente precisa encontrar a Sarinha. Quem é isso? Que absurdo. Vai acabar o tempo. Cadê a Sarinha, gente? Vai acabar ainda não, né, gente? Ainda tem um minuto. Deixa eu ver com uma arma aqui, ó. E teve um garoto que ele atacou toda a sala. Meu Deus. Papai, que agressividade é essa? Cadê a Sarinha? Meu Deus. Ai, eu morri e nem vi. Ligou, você... Ah, negou. Só tem mais uma. É, Sarinha, agora vamos achar mais uma pessoa. Será que a gente vai conseguir encontrar? Mas eu também estava muito fácil. Você estava de quê, Sarinha? Especi, ela estava... Caixa. Caixa? Gente, esse menino está muito bem escondido. Meu Deus, vai acabar o tempo aí. A gente não achou ele. Às vezes ele fez algum mundo. Vamos lá, gente, gente. Dá muita espadada aí. Nossa, foi um dar tiro, dá tudo. E cadê esse menino, gente? Cadê você? Ele está escondido nos armários, gente. Olha o que vem nos armários. Ai, eu acabei entrando dentro do armário sem querer. Ah, ganhou. Ganhou. Ah! Vamos lá, gente. Vamos lá. Ai, não gostei do que eu virei, não. Vou virar outra coisa. Porque é mais fácil para correr. Você virou, então, o hidratante rosto? O nosso rosto? Eu não. Quem? Eu? Não, você não. Papai? Então quem foi? É. Ai, meu Deus, a menina está aqui. Estou frita. Gente, eu já vou virar, já você pega. Meu Deus, a mãe é assim tão rápido. Me pegou! Já? Já te pegou? Não, ainda, ainda não. Te deu umas espadadas, né? Essa linha foi espadada. E essa menina é brava, hein? Não achou ninguém, mas é brava. Ela quase me pegou. Estou com agora a vida muito ruim. Vai, menina, acha a Sarinha aí, ó. Ai, meu Deus, gente. Estou junto com uma cadeira aqui. Vai lá, gente. Achou a Sarinha? Não, eu me assorto. Meu Deus. Pega a Sarinha! Pega a Sarinha! Não achou a Sarinha, gente. Não achou a Sarinha ainda. Não! Vai, Sarinha, agora eu achou a Sarinha. Ó, tem um minuto e porém. Duvido achar a gente agora, Sarinha. É, duvido também. Duvido. Gente, eu fiquei bugada. Ih, meu Deus, é agora. Ah, tá, desbuguei, desbuguei. Vai, Sarinha. Vai, Sarinha. Eita, nós. Agora vai ser difícil pra Sarinha. Ih, meu Deus, Sarinha. Agora buscar, eu quero ver. Se é fácil mesmo o negócio. É, eu, né. Vamos lá, Sarinha. Mãos ao aval. Quero só ver. Vamos ver Sarinha trabalhando. Isso aí, Sarinha. Espada todo mundo aí. Ih, achou a cadeira, Sarinha. Achou a cadeira. Aê! Mas duvido achar o papai e a mamãe. Sarinha não acha não. Eu duvido. Eu duvido, né, galerinha? Sarinha não acha nada. Duvido me achar. Todo mundo vai passar por mim, não vai nem imaginar. O escondidinho cai em seca. Ai, meu Deus. Sarinha achou outro. Falta 40 segundos. E vai acabar de Sarinha não achando. E o papai estamos escondidos. Mamãe e papai vão vencer. Mamãe e papai vão vencer e a Sarinha vai perder. Vamos lá, Sarinha. Quero ver você vencer. Ai, meu Deus. Acha a gente. Acha a gente. Sarinha, vai, Sarinha. Passou por mim, né, me pegou. Passou, 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 passou. Ah, Sarinha, sai, Sarinha, sai, Sarinha. Sai, Sarinha, me pegou. Ah, mas o papai não acha nada. Eu duvido. Ah, não, eu não acredito. Duvido achar o papai. Eu vou até sair aqui, ó. Uh, patinando a maldinha. Eu vou andar e ganhar isso aqui, ó. Eu sou um borrifador, ó, de água. Uh, 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 me ganhei. Mais, hein. Então foi isso, pessoal. E se você gostar do vídeo, logo assim, tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.